Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos comentar aqui sobre novamente Pokémon Unite, né? Esse MOBA aí de Pokémon que foi lançado no Switch, chegou agora para os mobiles e já está envolto de uma nova mini polêmica aí que, né? Embora seja algo meio tosco, não é algo tão absurdo quanto o que a gente comentou da última vez do Pokémon Unite lá do P2A. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre a skin absurdamente cara, que eu não sei porquê que fizeram isso, que resolveram vender dentro desse jogo, que é uma vergonha. Então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal por seu botão aqui, está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, né? Não é de agora que Pokémon Unite está se envolvendo aí, né? Em algumas mini, mini loucurinhas na internet, né? A primeira foi que a gente comentou aqui sobre o fato dele estar sendo acusado de ser pay to win, né? E quando a gente tentou ver, analisar lá, realmente ele te dá uma vantagem para quem paga, né? Durante um tempo ali o jogo, você consegue itens que dão vantagens ali passivas no Pokémon, né? Como se, por exemplo, você pudesse comprar um item no LOL só com dinheiro de verdade, você conseguia comprar mais itens, né? E começar com mais HP que o inimigo à partida, por exemplo. Isso te dava uma clara vantagem. E era mais ou menos isso que estava acontecendo, e acho que ainda acontece, né? No Unite, que você pode aí comprar as paradas, né? Se você tiver mais dinheiro, você pode conseguir mais rápido as paradas do que o cara que está evoluindo. Então você vai evoluindo, pegar um cara não tão evoluído, e você vai ter uma certa vantagem sobre ele aí. Esse daí era um questionamento bem grave na época, e que muita gente ficou chateado com o pay to win do jogo por causa disso. Enfim, né? Passou esse tempo aí, o jogo ficou... foi falado novamente porque saiu nos mobiles, e ficou ali mais paradinho. E agora, né? Novamente, teve uma loucurinha aí em relação à nova skin do jogo. Por quê, né? Eles lançaram uma skin do Nine Tails usando um kimoninho. Não é uma skin muito bonita, né? Eu já vi as outras skins do jogo, tem muitas skins mais da hora. Não é uma skin muito bonita. Mas o que é que chama atenção por essa skin aí, né? Não tão bonita, é o preço dela. Ela está custando 200 reais. É isso mesmo. 200 reais numa skin de jogo. Olha isso, meu amigo. Eu acho, assim, que vem na minha memória, não me lembro de nenhum jogo que teve uma skin tão cara assim vendida abertamente pro público, né? Excluindo aquelas skins raras que você tem no CS, de campeonato, blá blá blá, né? Que é algo exclusivo, por isso que elas se tornam caro. Eu falo assim, aberto em loja pra qualquer jogador ir lá comprar, tipo as skins mais raras, mais bonitonas lá do LoL, né? Você pode ir lá comprar, embora ela saia da loja depois de um tempo, ela é meio que limitada. Ela ainda assim é aberta pro público, aí geral, durante um tempo. E eu, particularmente, eu não me lembro de nenhum jogo que tenha feito isso. Colocado uma skin num preço tão caro de 200 reais, cara. É insano isso aqui. Ah, e você vai falar, ah, mas é porque aqui o dólar tá desvalorizado, é por isso que aqui fica muito caro. Cara, lá fora é 40 dólares essa skin. É muito caro pra uma skin. É o preço de jogo lançamento, de alguns jogos de lançamento no PC. Tem jogo de lançamento no PC que tá por 200 reais. Tem jogo de lançamento, tipo Ken, que acabou de sair, que saiu por 40 dólares, velho. Que tá 200 e poucos reais também. Então, em uma única skin do jogo, os caras, basicamente, num jogo gratuito, eles estão vendendo um jogo pago pra galera que tem a coragem aí de comprar essa skin. Você tá comprando o jogo, basicamente. Ele é gratuito, mais ou menos, porque você tá comprando. Obviamente que skin é algo opcional e não vai dar vantagens pro jogador dentro do jogo. Então, por isso que eu falei no início que isso aqui é menos pior que aquela casa lá do Pay to Win. Mas ainda assim chama atenção negativamente, porque é um preço muito injusto, né, pra uma roupinha de boneco. O negócio nem é da Lacoste. Se fosse da Lacoste, eu até entenderia, mas nem é. Então, tipo, a roupinha é mais cara que uma roupa de qualidade que você consegue achar por aí, velho. Você consegue achar roupas na vida real de qualidade que é mais barata que esse jogo aqui. Olha que absurdo, né? E o que os fãs estão achando? Então, os fãs estão, obviamente, reclamando e, obviamente, falando que isso aqui definitivamente não vale a pena você comprar. Porque é um absurdo esse preço. Não só aqui, como lá fora também, falando que 40 dólares é basicamente um roubo por uma skin. E que não vale a pena pegar essa skin aqui, né, bem tosco fazer isso. E a galera tá falando que isso simplesmente prejudica a imagem do jogo, né. Porque você já teve ali as pequenas polêmicas ali de Pay to Win. E agora o cara lança uma skin que talvez é uma das skins mais caras aí que você vai ver no joguinho. Então, querendo ou não, isso afasta o jogador. Isso traz uma má imagem pro jogo. A galera que tá jogando, é fã, quer que mais gente venha jogar, que o jogo seja mais atrativo. E fazer isso, você meio que espanta possíveis jogadores aí do jogo. Então, também tem esse lado que é ruim. Embora seja algo opcional, ainda é algo aí que pode atrapalhar um pouco, talvez, né. Afastar até alguns jogadores por causa dessa palhaçada. E qual é a parte da empresa nisso, então? E eu não sei se isso aqui é ideia da Nintendo. Eu acredito que não seja, tá? Porque pelo que você é ninteiro, cedeu aí o sol das imagens e até a gente que faz o jogo lá de boa. Então, eles que colocaram essa prática, tá? Mas, obviamente, que a Nintendo ganha dinheiro do jogo. Então, é, tem, mas não tem. Tem, culpa, né, enfim, né, tipo, tá, gerencia aí meu jogo. Ah, você colocou um negócio caríssimo, vai entrar mais dinheiro? Continua gerenciando. É basicamente isso. Não tem uma, talvez, uma influência direta nisso aqui, mas tem aquele, aquele aval, assim, ó. Beleza, faz aí. Então, querendo ou não, é, também é culpa aí, mas acho que eu acredito que seja mais por parte da Tessit. E o que que, mais ou menos, a gente pode ver com isso que pode ser negativo também? Pelo fato de que, se isso vender, e, cara, a gente tá falando de fãs da Nintendo, talvez no Android, né, seja menos. Mas no Switch, cara, a gente tá falando de fãs da Nintendo. Os caras compram Mario 64 se a Nintendo vender por mil reais. Os caras vão comprar. Então, uma skin de um Nine Tails de kimono, custando duzentos reais, quarenta dólares lá fora, vai ter bastante gente que vai comprar, tá? Eu acredito que vai ter bastante gente que vai comprar. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, se isso der certo pros caras, né, se eles olharem e falarem, pô, a skin que a gente colocou mais barata, vendeu ali mais, e a skin que a gente colocou mais cara, vendeu menos. Só que, no final, a mais cara, ela, somando as compras ali da galera, ela deu mais retorno que uma skin mais barata. E aí, os caras vão olhar e vão falar, por que que eu vou ficar lançando skin barata? A gente vai lançar mais skin de duzentos reais, mano, né? Mais skin de quarenta dólares. E é isso aí, alegria de viver. E errado não tá, porque se você faz um produto, você cobra caro e você vai ter muita gente comprando, você tá mais do que certo do que vender caro. Iphones. Você tá mais do que certo de vender caro, véi. Aí, o público que tem que ser assim, véi. Se o público não comprou, você vai ser obrigado a diminuir aquilo. Mas se tá dando grana pra ti, véi, não tá errado você, assim, né? Do ponto de vista, obviamente, de empresa, não tá errado você continuar cobrando aquele valor se o seu público tá pagando, né? Toda empresa quer crescer financeiramente e se o público aceita um negócio desse, ela vai fazer mais. Então, esse daí talvez seja o maior problema em geral do Pokémon Knight, que vai ser como essa skin vai vender. Se isso aqui vender bem, ou dar retornos bons pros caras lá, mais práticas dessas vão aparecer. Eu só espero que isso não se torne comum em outros jogos, porque a gente sabe, quando práticas ruins acabam aparecendo em um jogo e dá certo, elas aparecem em outros jogos. Mas, né, pelo menos, pelo menos, é uma skin, né? É um item cosmético, então não vai mudar em nada se você não comprar, tá? Mas, ainda assim, é meio tosco, né? Porque, tipo, não é um negócio muito maravilhoso, muito fantabuloso. Até em game, gameplay ali, não é nada muito... Oh, uau, meu Deus, que diferença que vale 40 dólares nunca, nunca. Nenhuma skin nunca vai valer 40 dólares, meu amigo. Enfim, essa daqui é a polêmica aí sobre a skin do Pokémon Unite. Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui.